Pega, pega, meu garoto Agua não, água não O que você quer? Tem leite, é leite Você quer leitinho? O que? Pera! Pega, meu garoto Baba relitor Pode contar assim Como é que você corre? Ô, louco Pega, meu garoto Mulher, baba relitor Na moral Alguém me responde que bomba é essa? De que a Beatriz foi ser frustrada Meu Deus, esse dia é perfeito para a gente ficar só nós dois, né amor? Bem tranquilo Pois é Depois de um metro ainda O que é isso, cara? Eu não comi Eu estou de dieta Eu só tomei um milkshake, gente É, mas... Então, a gente está de dieta A gente tem que seguir firme Eu não queria ter vindo aqui Tá tudo bem O que importa é que agora a gente vai ficar tranquilo só eu e você Assistindo um Netflix Continuar assistindo a nossa série Abre aí, vida Amor, é... Eu esqueci minha bolsa Eu esqueci minha bolsa Eu esqueci minha bolsa A chave está na tua bolsa Eu esqueci minha bolsa Pega aí Só não esquece da cabeça porque está grudada, né Beatriz? Meu Deus do céu Bom, hoje é um dia tranquilo, graças a Deus Feriado Não vai ter ninguém na minha casa Nem uma criança Pra lá e pra cá Vindo com um probleminha de puberdade Vindo com um probleminha de relacionamento Só eu e minha namorada E a minha paz Nada disso Ó a paz aí, ó Ó a paz Ó a paz O que é isso? O melhor é o João Parado e filmando de vez de correr Tá de brincadeira, né João Caetano Namorado sendo sequestrado e dando graça a Deus praticamente, né? Amém Tchau Sigma Sigma Ha, tá bom Tá bom que eu vou acreditar nisso aí Não, pera aí, isso não tá acontecendo Ele tá muito tranquilo ainda, velho Não, você tá... Eu conheço aquele carro Eu acho que eu conheço aquele carro Mas e agora? Qual é a chave do meu carro? Como é que eu vou embora? Ô cacete Gente, isso aqui é uma trollagem Não é possível, eu conheço aquele carro Eu acho que eu conheço aquele carro Eu espero que eu conheça aquele carro Calma Que porcaria é essa? Que tipo, que brincadeira é essa? Não é possível? Atende, sua filha da mãe Atende, caramba Que brincadeira sem graça, velho Que brincadeira sem graça, velho Não tem graça alguma isso Entendi Gente, isso não é brincadeira que se faça Como é que eu vou embora se ela tá com a chave do meu carro? Alô Beatriz Alô Beatriz Não tem nada de Beatriz aqui não Vitinho? É o Vitinho, avó Vitinho Que... Mano, que tipo de brincadeira é essa? Que brincadeira, ô Tá tirando? Vitinho, eu sei que é você O que é? Socorro Cala a boca Calma Meu Deus do céu, viu esse tipo de brincadeira que se faz? Como é que eu vou embora, velho? Ai meu Deus, eu vou ter que ligar pra mim e trazer a chave de reserva Ai meu Deus Sequestrada pelo Vitinho Mãe, pede um Uber e vem aqui no McDonald's Pega a chave da reserva da Velar, tá dentro do meu cofre Por favor, depois eu te respondo Pô, tá de sacanagem, né? Já rouba isso, você tá muito picando Já faz 30 minutos que eu tô aqui 30 minutos Nossa, não podia ser mais rápida Ai meu filho, eu tinha que esperar um Uber Como você queria que eu viesse a pé? É longe aqui Obrigado Mas o que aconteceu? Eu tava com a Beatriz aqui no McDonald's, vim comer Aí uma pessoa saiu do carro mascarada e botou no porta-mala Uma pessoa do carro mascarada? Como assim? Entra no carro, tá chovendo Como assim, mascarada? É mãe Calma, isso deve ser uma trollagem João, e se não for uma trollagem, João Caetano? Mãe, olha Era um carro que eu acho que eu já vi antes esse carro E também parece que eu escutei a voz do Vitinho A Beatriz falou esses dias pra mim que ela ia fazer uma trollagem comigo Que eu nunca mais ia esquecer Se for... Foi bem pensado João, mas e se não for? Você já conseguiu falar com ela? Não João, então... Meu Deus do céu O que você quer que eu faça? Quer que eu ligue pra polícia? E se for uma brincadeira, aí quem vai sobrar pra mim? Tá, então o que a gente vai fazer? A gente tem que descobrir se é verdade ou não Uai, como é que eu vou fazer isso? Ai meu Deus João, agora você me deixou preocupado? Você está me deixando preocupado Se isso for AD pra Blaze eu vou pular da janela e vocês vão me ver só domingo Mas é claro Tá, pode ser uma brincadeira, mas pode não ser Tá, olha, eu já sei o que eu vou fazer A Bruna é a melhor amiga da Bia, então eu vou... Só que a Bruna é meio burrinha Eu vou tentar... Eu quero saber se ela sabe de alguma coisa Eu vou ligar pra ela agora Pode ser que a Bruna... Mas se for uma trollagem ela não vai falar Ai meu Deus... Bom... Mas a Bruna é burrinha, eu consigo descobrir alguma coisa Se não for ela vai falar também Mãe, foi muito estranho Isso não seria... Meu Deus Calma, vai dar certo Vem pra casa Que tipo de brincadeira é essa? Bom, gente, eu não sei se isso é uma brincadeira Eu estou querendo que seja uma brincadeira Isso é uma brincadeira? Ai meu Deus... O que eu faço? Eu estou tremendo Ai meu Deus Eu não sei vocês, mas eu tive uma leve impressão Que... Eu... Parece que eu conheci esse carro Eu não sei... Ok, tudo bem Não, quer dizer, nada bem Bom, olha... Eu vou fazer o seguinte Eu tenho certeza que se... Por mais que seja brincadeira ou não Eles vão pedir dinheiro Isso eu sei Então eu estou aqui hoje na Blaze Para tentar ganhar o dinheiro Aaaaah! Vai tomar no cu, João Caetano! Tá de sacanagem comigo Vídeo de Blaze Vídeo de Blaze O vídeo inteiro é de Blaze Ilha da Mãe Calma Mãe, calma Ai, João Caetano Como calma, João Caetano A menina... Oi Bruna Oi João, tudo bem? Bruna, você sabe da Bia? Não... Eu estou... Você está no banheiro? Que está com um eco aí Na minha casa Hã? É o café da tarde Eu estou fazendo café da tarde Na minha casa Na tua casa? Sim Mas está com uma voz meio de eco aí Que estranho É a minha cozinha Bruna, me diga... Me responde uma coisa, Bruna No banheiro da minha cozinha No banheiro da cozinha? Quicando Hã? Quicando? Brasil É o jogo da galera Vem jogar bem Brasil É o jogo da galera Vem jogar bem Brasil É... Enfim Bruna, você sabe se a Bia... Você sabe se a Bia ia fazer alguma brincadeira com o João? Não, não, não Eita Bruna safada E aí? No salão de beleza No salão de beleza Mãe, olha Ô Bruna Porque ela ia sair com o João Ela ia sair com você Ô Bruna Você está bêbada? Eu só fico Bruna, olha só É... Eu tenho um presente para você Que eu trouxe da viagem que eu fiz com a minha família E eu queria que você viesse aqui em casa pegar Jura? Jura? Um presente maravilhoso Ai, João, foi um amigo tão bom, né? Sim Eu vou aí Vem aqui em casa agora Agora, tá? Tá bom, eu vou Eu vou sim, eu vou agora Tá bom Tchau Tchau Oi Mãe, a Bruna é burra Você tem que entender que se ela estiver participando de uma trolagem com a Bia Ela vai se entregar sozinha Agora, se a gente perguntar a Bruna A Bia está fazendo uma trolagem? É óbvio que ela vai falar que não A gente tem que persuadir ela Inventa algum presente Não sei Pega aquela torre que a gente comprou a Paris ali A gente fala que é presente para ela E aí ela vai entregar Eu tenho certeza Ai, Deus do céu Tá bom Eu sei onde esse pessoal quer chegar Eles só estão fazendo isso Para conseguir dinheiro comigo João, enquanto a menina não aparecer Eu não vou ficar sossegado, João Não, eu não vou te dar 100 mil reais Então vai ficar sem sua Patricinha Não, não, não 5 mil, 5 mil Que 5 mil? 5 mil é o que eu consigo Você tem maior grana, vende seu carro Você acha que vende carro assim do nada? Vende Não vende não Não vende não Dá seu pulo, fiote 5 mil, 5 mil eu te dou 5 mil ela morre Não, 5 mil eu te dou É o Vitinho É o Vitinho É o Vitinho? Eu tenho certeza que é o Vitinho A voz é do Vitinho Ele está tão engraçado assim É o Vitinho Cadê logo a Bruna que não aparece? É o Vitinho, cara Ah, mentira, acabou Vai tomar no cu É o Vitinho É o Vitinho É o Vitinho